Nós todos, eu digo nós todos, vocês aí, meus amigos, minhas amigas, cidadãos, cidadãs do Brasil, desse mundo, porque digo desse mundo sem pretensão nenhuma, porque hoje através dessas ferramentas novas de internet, qualquer pessoa em qualquer lugar desse mundo poderá acessar esse vídeo, dessa campanha do compartilheverificado.com.br compartilheverificado.com.br Mas o compartilheverificado.com.br vai munir vocês de várias informações, sempre associado com organizações de saúde, a própria ONU, que é resultado de uma campanha para nós levarmos ou tentarmos levar um repensamento sobre o que estamos vivendo, frente a essa epidemia desesperadora, absolutamente, assim, inqualificável, porque nós não temos nenhuma noção, às vezes vocês têm um vírus, uma doença, isso, aquilo, que você pode denominar, resolver uma medicação, isso, aquilo, agora não, vivemos um momento, é lógico que nesse instante que vocês me assistem, pode ser que, e tomara Deus, já exista a cura, já existam as primeiras vacinas quase sendo fabricadas ou em fabricação, enfim, tudo isso vai acontecer e não fala aqui apenas o otimista, é que eu sou um otimista incorrigível, que sempre respeitou o próximo, que sempre sonhou com o mundo melhor, e o mundo, isso não era para acontecer, tem momentos de emoção, mas é que quando você fala definitivamente com a tua alma, acontece isso, mas o mundo só pode ficar melhor se nós nos respeitarmos. E tem uma frase antiga de um pensador inglês que diz, cuidado, ódio gera doenças graves, tenhamos amor dentro de nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.